Para o Brasil é extremamente produtivo esse regresso à União Europeia. E nós votamos ao governo para colocar o Brasil no centro da disputa do protagonismo internacional. A sua presença aqui tem uma dimensão histórica. É a primeira cúpula entre a União Europeia e os nossos parceiros da América Latina e do Caribe em oito anos. E por isso eu dou boas-vindas e saúdo o ressurgimento do Brasil como um grande ator no cenário global. Isto vem numa boa hora e já tem um impacto positivo para a parceria estratégica entre as nossas duas regiões. Nós queremos aprofundar com a União Europeia a discussão sobre a questão não apenas do desenvolvimento industrial, do crescimento econômico, mas queremos discutir profundamente a questão climática. Nós queremos trabalhar de mãos dadas com vocês para lidar com os grandes desafios do nosso tempo. Eu tenho o prazer de anunciar que a União Europeia vai investir muito na América Latina e no Caribe e vamos investir de uma forma que dê benefícios às comunidades locais e crie bons empregos. Por isso para mim é orgulho estar aqui hoje e poder debater um pouco do Brasil e da América Latina.